Como é que é pessoal? Aqui é o SILES e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, Better Late Than Dead no canal. Vamos para o terceiro episódio, amigos, vamos tentar passar para aquela ilha maluca. O que é que vocês dizem? Vocês disseram no último episódio para o SILES tentar, e é isso que nós vamos fazer neste episódio. Vamos já aqui arrancar, sobreviver, continuar o jogo e vamos ver o que é que dá, SES. Hoje é sábado, é um dia de sol, com certeza, e, amigos, nada, nada, nada melhor que começar com o vídeo épico do SILES. Vamos lá, embora, deixar aquele apoisaço, aquele likezão, para o SILES sorrir e vocês sorrirem todo o dia. Amanhã, não se esqueçam, 10h30 no canal WW2K15, mais um episódio, vamos ver se vamos defender mais uma vez o título ou não. O episódio de sexta-feira foi qualquer coisa, oh my god, sexta não, quinta, o episódio de quinta-feira foi qualquer coisa, o de domingo. Também promete, amigos, não percam amanhã o episódio de EPIC WW2K15. Vamos começar hoje, sábado, aqui em Better Land and Dead. Amigos, o SILES perguntou se vocês querem que o SILES tentasse passar para outra ilha, o SILES vai fazer isso. É de noite, o SILES ainda não veio aqui ao jogo, foi como ficámos, de noite, noite cerrada. Vamos começar aqui, mas rapidamente, deve ficar de dia. Houve várias dicas que vocês deram em termos de crafting, em termos de muita coisa. O SILES apanhou, li muitas dicas de vocês, mas foi logo a seguir ao vídeo que gravei. E hoje, já estou a gravar passado uns dias bons, já não me lembro de muita coisa, mas não interessa. Deixa eu ver se o SILES consegue aqui apanhar estas situações. Eu queria apanhar, eu tenho que apanhar rapidamente a uma faca, mas isso é que eu tenho que apanhar uma faca. Mas eu vou tentar ir para outra ilha, deve ser mais fácil. Eu queria apanhar uma faca, para quê? Para conseguir arranjar madeira, para conseguir arranjar a minha primeira lança. O SILES já teve a ver alguns vídeos, próprios subscritores que mandaram o SILES para ver em termos de crafting e isso. Para dar um bocadinho de spoiler, mas ao mesmo tempo, para ter um pouco mais de conhecimento do jogo. A mim parece-me que esta ilha não tem nada, mas nem facas, nem diabacete. Vou-me narrar nesta ilha de noite, pode ser que os peixes estejam a dormir, não é? Deixa eu recuperar só o cansaço. Não vai precisarmos de... Pois, se calhar nadar vai-me gastar o cansaço, por isso convém mesmo recuperar. Entretanto, vamos ver aqui um bocadinho de água. Só naquelas. Quer dizer que nós ouímos para aquela ilha, estamos a ir para quê? Nós já temos aqui uma série de coisas, mas acho que ainda não conseguimos craftar nada. Ok. Ah, ok. Esta ilha é em direção ao norte. Mas vamos lá amigos, vamos tentar passar. Provavelmente vamos morrer. Mas se morrermos, olha, ao menos tentamos... Né? Veja o que é que dá. Oh my god, bora, 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 SILES. Tu és o nadador profissional. Tu és o nadador profissional. Vés, bora comigo. Tu és o nadador profissional. Tu és o nadador profissional. Bora, 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 bora. Nem odes para trás, para trás, para trás. Não odes para trás, né? Oh my god, eu nem vou parar, SILES. Estou a dar-me no shift ao máximo. Ele está-se a cansar, mas vai conseguir passar a ilha sem se cansar ao máximo. Já está, SILES. Qual é a dificuldade, né? Vocês estavam todos com medo dos tubarões, são malucos? SILES é o nadador profissional. É o hashtag deste vídeo. Vés, imar aí, tudo a escrever. Escrevam já a hashtag nadador profissional. E depois, no fim do vídeo, é que carreguem comentário para vocês não estarem a atualizar o vídeo. Ó, para não estar nem a perder mais tempo. SILES, já estamos na trilha. Atenção. Agora, muita atenção nessa hora. Agora é de noite. Vai ser difícil achar aqui um material. Provavelmente, o SILES até vai passar aqui por... Até porque o SILES está com um bocado de qualidade no quarto. E, o que acontece? Não dá para ver muito bem. Sobre-vos muito sinceros. Vamos já aqui atacar aquelas casas. Atacar isto é... Vasculhar estas casitas. Aquela era a minha ilha, não era? Era. Ok. Ok. Vamos ver se recuperamos ali do cansaço, amigos. O SILES está só a andar. Mas, se eu parar, eu recupero muito rápido. Olha lá. Entretanto, se calhar já precisavas de comer qualquer coisa, SILES, não? Pois, o problema é que já não tens nada para comer. Vai bater o pau. Ah, pois, vais. Se não encontras aí um... Quer dizer, ah, e umas aves de maçãs. Não mais nada. E de mangas, né? Mangas. Só abrisos o fucking do outro. Bora. SILES a correr. SILES quer correr para quê? SILES, não corres para não te cansares. SILES quer correr para não estar aqui há muito tempo a andar, não é? Que isto ao menos é bem devagarinho. O gajo tem... Tem... Deve ter ovos. Nas varilhas. E abaixo dos braços, de certeza. Bem. Vamos a ver aqui. Se há alguma coisa aqui no chão. Não, não me parece. Ok. Temos aqui umas casas bastante interessantes. Maiores que as outras. Sério que é preciso pôr esta música? Ah, vai lá. Uma friquinha. Uma friquinha. Aqui não é nada para não dizer. Se eu faço um modo de perceção. Se estivesse realmente aqui, isto brilhava. Está fechado a porta. Curto. Vamos ter que encontrar a chave, então, não é, amigos? Está ficado dia já. Nice. Agora não solta isto. Vamos lá ver aqui o resto da água. E vamos encher. Isto é o quê? Ah. O Silvio já está profissional em encher garrafas. Olha o que parece. Olha o que parece. Bora. Tira a garrafa da mão. Está a ver aqui, amigos. Temos que encontrar a chave. Ui, para aqui não. Silvio já é, maluco. Outra porta fechada. Quer ver? Uma delas fechou as portas todas as chaves. Deixa eu ver o que é que isto diz. Opa, pessoal. Vocês podem guardar as suas coisas aqui. Malas, roupas, até comida. Quem sabe? Oh, my God. Mas, por favor, mantenha o local limpo. Não quero voltar aqui e bater em todo mundo. Aí, eu acho que era maluco. Então, estou brincando. Ah, estava a ver. O teto tem alguns problemas. Tentem consertar quando puder. Abraços, XR87. 10. Quer dizer que pode haver ali comida? Ai, caixas e tudo. Crescendo no treinado. Então, como é que o Silvio vai lá chegar àquela situação? Já temos aqui um item para apanhar. Isso. Mais. Ok, temos aqui mais. Não temos mais nada. Aqui. Nesta caixa. Será que temos aqui uma chave? Old Key. Uma chave antiga. Vamos ver se esta chave abre as portas todas ou não. Isto aqui não há nada. Aqui parece que não vê nada, amigos. Vamos ver se com esta chave conseguimos abrir aqui esta porta. Então, quer dizer, tem as chaves, mas as chaves não servem para nada. Será? Ah, Silvio, é que percebeu a situação. Não é? De qualquer maneira. Vamos ver o que é que isto está aqui para dentro. Aqui não há nada. Ah, também não digas que eu abri agora. Estive aqui tanto trabalho para abrir isto e ela não está cá nada. Olha outra chave. Deixe-se ir para abrir outra porta, seja. Outra. Old Key. Não tem cá nada dentro. Ah, não imparte as caixas nem nada. Toma, mas esqueci de não se pôr o resto do jogo. Foi? Bem, isto só tinha as chaves. Sério? Estava a dizer que já houve comida em tempo. Se calhar, Nessils. Já houve comida em tempo. Não quer dizer que ainda haja. Está certo? O homem tem razão, realmente. Quer dizer, a chave eu usei. Usei a chave. Usei-a. Uma vez. E ela gasta-se. É isso? Bem, vamos lá dar aqui a chave. Ver se ela abre ou não. Está, está, está. Está cheio da material aqui. Deixa eu ver. Vamos apanhar aqui umas roupas. Isto é bacana. Podemos fazer depois umas tochas. Assim que temos a madeira. Deixa ela ver aqui o que é que diz aqui este papel. Se você puder ler isso, acho que estarei morto. Boa. Se não, olha atrás de você. Ah, sério, estás-me até estar por medo hoje, maluco? Brincadeira. Deixa-me ver o que é que ele diz o resto. Esperem-na estar vivo. Eu vi alguém olhando para mim de noite, mas não sei o que era. Se era você, me avisa que escreva. Podemos conversar depois. Ah, bem, está, bem. Já bates-te o pau. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Não, acho que quero. Boa. Boa, Silvio. Boa. É, mas só há estas cenas de óleo, óleo com furtura? Será que isto vai se tripar alguma coisa um dia, Zé? Óleo. Não há mais nada, ao que parece, né? Está tudo limpinho. Se o Silvio esquecer alguma coisa, digam que o Silvio volta atrás. Mas, em princípio, está tudo direitinho. Bem. Este pontão, parece que não tem nada. Zé, continuem a mandar aquelas dicas épicas que o Silvio lê com todo o gosto. Em todo, todos os episódios. Todos os vídeos saem no canal o Silvio lê os comentários. E este não vai fugir à regra. Eu quero muito saber. Vocês têm informações que o Silvio... Vocês acham úteis para o Silvio? Escrevam nos comentários, ok? O Silvio agradece. Vamos ver aqui. Eu não sei o que fazer. Há algo me observando. Eu sei. Eu posso sentir o que posso fazer. Eu nem sei quanto tempo estou preso aqui. Por favor, se você deixar esta carta, venha-me encontrar. Estarei no ponto mais alto da ilha. No meio, dia da esperança de alguém machar. Fica alerta. Será que alguém vive nesta ilha, Zé? Inventário cheio. Uma faquinha, Zé. Até que enfim, meu. Largado. Até que enfie a faca. Meu Deus, meu. É preciso... Parece que eu ouvi passos. Faz assim, ah, Silvio? Está suspeito, parece que tem urina. Não quero mais saber o que eu ouvi aqui. Só isso. Por visto, esteve aqui alguém preso. Isto é tipo uma espécie de cela. Olha aqui as janelas. Não sei, amigos. Isto estava a começar a ficar um pouco sinistro. Bem. Vamos lá aqui ao crafting, amigos. Vamos lá aqui começar... A tentar perceber se dá realmente para fazer alguma coisa. Ah, tem que inventário cheio e começar a largar isto, né? Não, Silvio. Tu tens que equipar. No... Três. Ok. E agora... Equipar. Equipar no 4. Não, no 2. Ok. Deixa eu ver se vocês conseguem abrir aqui os cocos. Como é que será, amigos? Não é assim. Será que é no crafting? Está, Helder. Isto, às vezes, é difícil de... Perceber a situação. Adicionar... É muito tapetão isto. É muito tapetão. Vamos lá até um perceber. Faca. Ah, ok. Não dá. Tenho que atirar daqui. Crafting... Uma doença, Zé. Faca. Inventário cheio. Crafting... Faca... Faca. 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 Se tu estás a complicar as coisas que são fáceis, né? Deves estar. Deves, deves, deves. Dá falha, amigos. Então, como é que será isto? Oh, meu Deus. Vamos lá ver aqui. Bem, não é isto. Eu preciso de realmente... De, 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 de... Preciso de realmente, de saber do que, amigos. Tentar perceber como é que se faz. Vamos equipar aqui a faca. Pode ser usado como arma. Ok, equipar. Ok. Deves, como é que eu arranjo madeira? Podem dizer? Isto só cai raminhos. Como é que eu arranjo madeira? Não sei, amigos. Olha, fica aí a pergunta para o próximo vídeo. Como é que o Silvio arranja madeira, sticks? O Silvio viu vídeos, mas não vi o suficiente para perceber como é que se arranja madeira e abatete. Aqui destas aves caem estas folhas que, certamente, me irão dar rejeito. Mas, de momento... Pouco ou nada me interessam. Não estou a ver como é que se faz... Como é que se arranja sticks. Vamos abranar esta árvore agora para ver. Estou a abranar umas aves a ver se caíam sticks. Mas não parece que seja assim, amigos. Mas vocês vão escrever nos comentários. Olha, não caiu nada esta. Vamos ficar por aqui, amigos. Vamos ficar aqui... Zé, já há muita coisa para explorar nesta ilha. Eu quero perceber realmente no próximo episódio explorar melhor. Parece-me que a ilha é enorme e podemos ter perigos nesta ilha. E por isso vocês não querem avançar mais que isto. O que é que eu vou fazer? Vou-me esconder aqui na casa e vamos ficar por aqui neste episódio. Sem muito mais conversa, né? O que é que eu tenho para fechar a porta, né? Olha, já me parecia isso. O que começou a chover? Meio mal vacante-se. Meio mal vacante-se. Estamos seguros aqui. Pelo menos parece, amigos. O que é que vamos tentar perceber para o próximo episódio, amigos? Explicar nas pessoas como é que se apanha sticks. O que? Com sticks, vocês com a faca, vai conseguir fazer lanças. Vou conseguir com panos craftar tochas e vamos estar... A faca é uma arma, certo? Mas ter uma lança é melhor para se houver animais. E já me disseram que possivelmente irá haver animais. Uma maneira de nos defendermos desses mesmos animais. Ok, amigos? Espero contar... E que chuvas é? Olha lá. Está brutal o ambiente. Brutal. Brutal o som da chuva. Amigos, querendo que o Silvio continue esta série, é só dar naquela poisaça épico que têm dado, deixando aquele like, amigos. Vamos tentar chegar aos 500 likes. Eu acredito. Hoje é sábado, amigos. Hoje é sábado de amanhã. A WWE 2K15. E conto convosco amanhã. E um grande like neste episódio de hoje. Se tu viste até ao fim, não te esqueças do estético que o Silvio deixou para trás. Muito importante. Ok, amigos? Porque isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E... Ui... Haha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.